Minha mochila do Batman Ó, gente É a minha mochila Não sei se vocês podem ver, ó Não tô gravando assim, então, de direita Mas dá pra ver, né? E agora eu vou mostrar Cadê? Não Que é que vocês podem ver pra você, ó Tô colocando aqui, ó, né Vou colocar aqui, ó Vem aqui Vem como é que fica, ó Cadê? Não, ó Cadê? Ó, gente, ó É de moto Deixa eu tirar aqui essas coisas, ó De moto Os lados, ó, de pintar, ó E, mais tudo Da Liga das Justiças É o Homem de Ferro O Hulk O Hulk O Capitão Amélica E o Thor Ih, galera Isso eu me esqueci Deixa o like E se inscreva no canal Tchau Tchuuu Pronto Pronto